Vamos a Joinville conversar com você, Maicon Costa, reta final do Festival de Dança na cidade. Boa tarde. Boa tarde, Udiane. Boa tarde a você de casa. Reta final, sim. Hoje e amanhã, os últimos dois dias do Festival de Dança. Hoje à tarde tem a apresentação, mostra contemporânea, aqui no Teatro Juarez Machado. É o espetáculo Por que Somos Mutantes. É às 5 horas, tem ingresso à venda. À noite, às 7 horas, é a oitava noite competitiva do Festival de Dança de Joinville. 22 apresentações de balé clássico e jazz. Tem também a Feira da Sapatilha, das 10 da manhã até as 10 da noite. E encerram hoje as apresentações nos palcos abertos dos shoppings e supermercados. Continuam apenas as apresentações em palcos abertos nas praças. E aqui no SBT Meio Dia, a gente tem a participação hoje do grupo de dança Espaço Cultural Atitude Tom Gaspar. Eles são da cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo. Então, antes da gente conferir a apresentação, eu vou conversar agora com o coreógrafo Tom. Tom, quando vocês entram no palco, o pessoal vibra muito. Por que o hip hop tem essa vibração? Primeiramente, boa tarde a todos. Uma alegria estar participando do festival. E assim, falar um pouquinho do hip hop, eu falo que a batida da música faz com que todo mundo contagie, prestigie e fique feliz com esses movimentos tão fortes. Isso que eu costumo falar para todo mundo. O que vocês trouxeram para nós aqui de apresentação? Hoje é a coreografia Gap Space, essa que o pessoal está dançando. Que eu falei, vamos usar a criatividade, faz de conta que a gente está dançando no espaço. Vamos acompanhar então. Sim, vamos lá, todo mundo. Com vocês, o grupo de dança Espaço Cultural Atitude Tom Gaspar. Perfeito, lembrando então que o Festival de Dança de Joinville termina amanhã, sábado, dia 29. E a gente vai acompanhar a última noite do evento. E a gente conta tudinho no SBT, meio-dia, segunda-feira. E o Diane, é com você. Obrigada, Maicon, aí ao vivo de Joinville. Bom Festival de Dança. Então a gente se vê na segunda-feira. Bom fim de semana para você também, para todos vocês. Bom fim de semana.